Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e eu vou falar para vocês, viu? É difícil gravar conteúdo desse jogo, tá? Não porque o jogo é difícil, tá? Mas porque acontece muita coisa ao mesmo tempo e é complicado você fazer uma série e conseguir demonstrar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, tá? É meio complexo mesmo, então por isso eu estou tentando separar em partes por episódios para que fique mais claro. Então tipo, entre um episódio e outro, vocês vão perceber que pode ter mudado alguma coisa na ilha, mas em algum momento oportuno eu vou voltar para comentar, tá? Então, isso posto, né? Vamos dar continuidade aqui. Então agora eu tenho aqui a minha área de pesquisa, né? E precisamos dar continuidade. O nosso consumo energético agora, ele passa a ser muito grande, tá? E fora isso também, temos agora aqui algumas pesquisas liberadas, né? Entre o episódio passado e esse, que são o Depósito de Manutenção 2, né? Que é esse aqui, que eu acho que eu já até pesquisei esse aqui, ó. Então agora ele produz lá 960 peças com boost, tá? Eu gosto de deixar o Depósito de Manutenção com o boost, manter ele assim, tá? Eu gosto de manter ele nesse boost, beleza? Temos geração de energia, que aí foi liberado agora o vapor, né? De baixa pressão e o vapor de alta pressão. Já já eu explico melhor como funciona. Energia para o assentamento. Então agora nós temos o que? O transformador para colocar no nosso assentamento. E também está liberado o Depósito de Carga, para ir buscar material lá nas plataformas. Vocês lembram que tinha um navio aguardando lá para ser consertado, no caso aqui, ó? Agora eu posso iniciar o reparo dele, tá? Só que para iniciar o reparo dele, eu preciso levar as peças. Espera aí, deixa eu voltar lá. Iniciar reparos, ó. Aí ele fica pedindo 240 de ferro. Aí eu volto aqui e começo a carregar o navio. E aí eles vão começar a trazer o ferro para cá. Tá? Assim que o ferro estiver aqui, eu mando o navio lá para fazer o reparo. Vamos disponibilizar energia para o assentamento, né? Então eu tenho aqui agora o transformador, ó. Pimba. Vai 8 trabalhadores. Vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Nessa posição aqui. E já vamos construir ele já. Unit. E já libera já a construção. Pronto. Qual que é a vantagem de você colocar o transformador aqui? A grande vantagem é a seguinte. Nos assentamentos normais, você... Deixa eu só ele construir ali que vai aparecer ali para mim. Eu tenho que esperar virar o mês. Hum... Mas tem que esperar... Não, aí. Pronto. Apareceu. Agora eu tenho água e eletricidade nos assentamentos normais. Percebam. Tá vendo, ó. 1,23. 1,48. Qual que é a vantagem, Marcelo, de ir, de aprimorar essa habitação para o nível 2? A vantagem é essa aqui, ó. Tá? A partir do momento que você evolui a sua habitação, você ganha um bônus de unit, ó. Se você estiver fornecendo água e luz para uma cidade evoluída, né? Para um nível 2 aqui de assentamento, você ganha um bônus de unit de 50%. Tá? Então, ele vai dar bem mais, né? Do que o assentamento normal. Tá? Então, o meu total agora está 3,29, ó. O meu total. Então, vamos... É... Dar upgrade em todos aqui? Provavelmente, né? Provavelmente. Vamos aprimorar aqui. Só vou aprimorar, só. Não vou colocar aprimoração rápida desses aqui, não. Deixa eles ir fazendo o que tem que ser feito. Enquanto a gente vai dar uma trabalhada nessa parte da eletricidade através das turbinas, né? Eu coloquei aqui para aumentar essa produção de água aqui, mas já está bom. Pode voltar ao normal já de novo. O meu concreto aqui já deve estar de boa já, esse horário. Muito bom. Concretinho ali liberado. Eu acho que eu fiz o decreto da comida. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Sim, eu fiz o decreto aqui, ó. Muita comida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar ainda mais a minha produção de comida. Deixa eu dar um Ctrl-C nessa fazendola aqui. E vamos aumentar ela... Deixa eu ver. Vamos aumentar ela para cá. Vou colocar mais duas. Uma e colocar a outra aqui, ó. Deixa eu pegar uma grade aqui que eu não consigo enxergar direito aqui qual que é a distância. É aqui, ó. Duas. Aí, duas fazendolas aqui. Essas fazendas aqui... Eu vou plantar nelas... É... Vou investir um pouco mais na batata. Nessas daqui, ó. Estrume... Opa! É... Batata. Eu vou intercalar com o estrume verde, né? Para melhorar o solo. E aí batata de novo. E estrume verde de novo. Certo? Vou ter ali um total percentual ali no final, né? O equilíbrio de 83.8. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pelo menos por enquanto. Batata. Estrume verde. Batata. Estrume verde. Aí vai ficar intercalando dessa maneira. Aí vamos liberar isso aqui. Para eles irem construindo. Show de bola. Vamos lá. Vamos para a parte da energia. Marcelo, vale a pena trocar a energia que você está no momento para a próxima fonte de energia? Sim. Ó, o carregamento do navio está concluído. Ele está avisando para mim. Então é hora de voltar lá no mapa, né? Pode ser com o tab ou clicando aqui em cima. Tá? E vamos entregar essa carga. Entregando essa carga eu vou consertar o navio que está lá. Já já ele sai ali, ó. Tá? E consertando o navio ele fica disponível para mim. Mas eu não tenho ainda onde ele atracar na minha ilha. Olha lá. O navio indo lá para consertar. Mas eu não tenho onde atracar ele ainda na minha ilha. Então eu vou disponibilizar uma área para ele fazer esse atracamento. Provavelmente para cá. Ah, onde eu coloco ele? Pode ser aqui, ó. Vamos ver se tem espaço aqui, ó. Navio. E aqui eu vou ter depósito de carga. Tem que ficar virado para a água, né? Tá vendo aqui? Eu já posso construir ele, ó. Posso ou não posso? Aqui ficou verdinho. Aqui, ó. Ele está divisando ali que está batendo em alguma coisa. Aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Neste ponto. Bimba. Certo? E solta a pausa aqui para eles virem construir. Tá? A partir do momento que isso aqui estiver construído, o navio de carga que eu construí lá no mapa, ele vai vir aqui e vai atracar aqui. E ele vai ficar aguardando algum tipo de ordem. Qual que é o macete por trás dessa malha de comércio, eu poderia dizer? Não é um comércio, né? É uma malha logística, né? Qual que é o macete por trás dessa malha logística aí? É que ela transforma o mapa na sua ilha. Então, aqui fora, aqui no mapa, você vai ter pontos aqui, né? Pontos de interesse, aonde você vai poder... Ih, cara. Acabou o combustível. Já vou dar uma olhada. Você vai ter pontos de interesse aonde esses barcos aqui vão se transformar como se fosse o caminhão na sua ilha. Então, ele vai ficar indo e voltando em um determinado lugar para pegar essas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa plataforma de petróleo. Ela está pedindo ali reparos. Vou iniciar os reparos dela. Ela está guardando ali, ó. 120, tá? Esse cara aqui, ó. Ele já está reparando ali, ó. Essa área aqui. Vamos esperar ele terminar. Pronto. Está reparado. Vamos trazer o navio de volta. Ir para casa. Enquanto ele volta, a gente já pode determinar que os caminhões comecem a carregar o material para reparar a plataforma de petróleo. Então, comece a carregar o navio. Assim que tiver material disponível, pode carregar. Terminou ali a pesquisa das paredes de contenção. Mais para frente, a gente vai entrar nelas, tá? Mas as paredes de contenção, elas são bastante... Basicamente, um muro de arreimo do jogo, tá? Elas são utilizadas para segurar desabamentos. Eu acabei de notar aqui, olhando dessa maneira aqui, que isso aqui, na verdade, é um banco de areia, né? Eu acho que eu vou mudar isso aqui, ó. Eu vou cancelar isso aqui. Essa descida que eu fiz aqui, ó. Tá? Porque se isso aqui é um banco de areia, vale muito mais a pena eu puxar em linha reta aqui, limpar, né? Dessa forma, assim, ó. Assim, ó. Né? Aí eu vou limpando. Faz mais sentido. É, mas ele está falando que não tem local disponível. Como assim? Aqui, eu mandei você limpar essa área aqui. Como é que você não... Ah, escolhi o lugar... Escolhi pra... Coloquei aqui como depósito de material. Pô, é aqui, ó. Escavação. Aí. F aqui. E vamos começar a limpar. Opa, ficou mais alto aqui. Por quê? Aqui, F aqui. E vamos começar a limpar essa área aqui, ó. Dessa forma. Aí eu não escavo à toa, né? Essa parte aqui. Depois a gente pode usar ela pra construir alguma coisa. Bom, eles estão trazendo os materiais aí. Só que... É... Parece que minha energia já começa ali a apresentar sinais de que não vai aguentar, né? Eu tenho atualmente ali uma produção de 1,26 megawatts. E eu preciso de um pouco mais de energia, né? Já está começando a capengar a minha eletricidade. E como eu vou começar a puxar o meu assentamento pro lado de cá, o tanto de gente agora aqui. Olha os meus units por mês. Agora como subiu, ó. Que agora todo mundo está me dando bônus, ó. Agora olha o bônus, ó. Olha o bônus. Tá vendo? Todo mundo está me dando bônus. Então agora eu fiquei com 4,8 por mês. Isso me dá uma... É... Uma facilidade... Olha a minha energia já está abrindo o bico. 1,3 já está pedindo. Isso me dá mais conforto, né? Pra poder trabalhar com o unit pelo mapa inteiro. Tá? É... O unit tem um limite, tá? Quanto maior o seu assentamento, maior o seu limite. Mas atualmente o meu limite é 92. Aí fica marcado aqui, ó. Meu limite de unit no momento é 92. É... Depósito de carga está construído. Não tem nenhum módulo disponível. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um módulo nele aqui. Que é o módulo de líquido. Tá? Por que que eu vou colocar o módulo de líquido? Vou colocar ele aqui, né? Aqui, ó. Módulo de líquido. E vou disponibilizar a construção. Beleza? Já já eles vão... Olha lá. Olha quem chegou. Tá vendo? Já está consertado e pronto. Para começar a remover os materiais. É... Ele tem um rate meio estranho. Ele trabalha ali com... Ele tem uma saída ali mostrada. Só que a gente pode usar dois módulos, tá? Para começar a trazer petróleo. Inclusive é o que eu vou fazer até. Vou dar um Ctrl C nele aqui, ó. E vou colocar ele aqui, ó. Tá? Vamos liberar aqui. E aí eu vou pôr dois módulos. Ah, mas sabe o que é que ele vai trabalhar com dois módulos? Porque trabalhando com dois módulos... Significa que eu vou ter esse cara aqui, ó. Com duas entradas de carga para petróleo, ó. Eu estou carregando ainda ali a parte do material para ir consertar lá, ó. Eles estão carregando ainda. Mas já já eu acho que eles liberam. Eles estão trazendo aqui rapidinho. Eu estou produzindo, tá? Está sendo produzido aqui bem rápido. Aqui eu tenho duas produções aqui, ó. Então já já sai. Vamos lá. Voltando aqui. Precisamos dar um jeito nessa eletricidade. O negócio está meio estranho aí na parte elétrica aí para mim. Ah, eu inclusive dei um boost na produção do ferro aqui. Porque deu uma queda brusca na produção do ferro. Mas eu acho que eu já posso tirar esse boost já aqui, ó. Eu posso remover já, tá? E mudei aqui a parte da entrada do material. Porque quando eu dei o boost aqui, né? O alto forno aqui ele parou de requerer 24 e começou a requerer 48, né? E essas esteiras aqui, elas não transportam para 2 de 48. O máximo dela de rendimento é 60. Então eu tive que dividir aqui, ó, as esteiras. A de carvão podia continuar com uma só, né? Porque a exigência de carvão ali é 9. Quando você dá o boost vai para 18. Mas o minério de ferro não dava, né? Então eu separei ali em duas esteiras. Por isso que está dessa forma aqui agora. Bom, vamos lá. Antes de eu entrar de fato na parte energética, é bom lembrar que para fazer as turbinas girar, a gente precisa de uma quantidade relativamente alta de água, tá? E as reservas aquíferas do mapa, elas podem até aparentar que elas duram muito, né? Porque elas são repostas com a água da chuva. Mas elas acabam, tá? Assim como o petróleo. Então, tipo, se você colocar muitas bombas em cima de uma reserva aquífera, pode ser que você tenha uma surpresa desagradável conforme a sua base for crescendo, tá? Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu utilizar essas reservas aquíferas que elas estão fornecendo água aqui para o meu mapa aqui no momento, eu vou para a parte de pesquisa aqui. Vamos dar uma olhada como é que estão minhas pesquisas aqui, ó. Eu vou remover a gestão de veículos 2 da fila. Armazenamento 2 também vou remover da fila. Vamos remover a destruição e armas do navio também. O duto está acabando agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o biocombustível. Vamos deixar mais para frente para falar sobre isso. E vamos deixar a dessalinização, né? A geração de energia eu já deixei aqui no esquema, tá? A geração de energia 2 e o diesel avançado, qualquer um dos dois, liberam a caldeira, tá? Porque a caldeira, ela é uma construção obrigatória aí para poder fazer esses caras aqui funcionarem, ó. Porque precisa do vapor e sob pressão, né? Vapor pressurizado. Então por isso que esses aqui ficam liberados. Então eu vou ir para a dessalinização, porque com a dessalinização a gente vai ter água para poder movimentar aí as turbinas, né? Sem que eu fique gastando a água das nossas reservas. Nossa água é pura, né? Então ela, entre aspas, tá? Ela vai ficar autossustentável. Por que eu estou falando entre aspas? Porque de qualquer maneira a gente vai queimar carvão, né? O carvão vai torar aí, ó. O carvãozinho ali, ó. Pelo menos por enquanto, né? O carvão é a nossa maior fonte de energia mesmo que está no jogo. Então eu vou focar aqui depois dos dutos na dessalinização, né? E também outra coisa importante que eu quero liberar aqui, opa, não era para ter saído não. É isso aqui, ó. O armazenamento de energia mecânica, tá? Então eu quero essas três pesquisas. Dessalinização, geração de energia 2 e armazenamento de energia mecânica, tá? Liberando a dessalinização, a gente já pode iniciar o que eu quero fazer, tá? O armazenamento de energia mecânica eu posso manter a área liberada ali para eu poder trabalhar com ele depois. Mas a princípio aqui... Por que é interessante ir rápido para isso daí, Marcelo? Eu não posso ficar queimando diesel? Poder pode, mas quando você coloca a sua energia pelas turbinas aí, através das turbinas, a prioridade energética da ilha vai ser... Ih, rapaz, aconteceu que eu tinha medo que acontecesse, ó. Por isso que está muito ocupado minha malha aqui, ó. Eu acho que eles estão trocando material entre esses daqui, ó. Tira esse aqui e tira esse aqui. Vamos ver o que acontece se eu desconstruir esses dois. Tá? Minha malha está muito ocupada porque os caminhões estão aqui, ó. Igual o louco aqui, trocando recursos aqui, ó. Tá? Mais pra frente, inclusive, eu já estou bem perto da pesquisa. Cadê? Eu acho que é... Peraí. Aqui, ó. Controle logístico avançado. Com esse controle logístico avançado, a gente pode determinar rotas, tá? Então, vai aparecer mais uma opção aqui no armazenamento, né? Nos armazenamentos em geral, pra poder manusear os recursos, tá? Pra poder mandar, falar assim, ó, esse recurso aqui, ele sai daqui e vai pra lá. E eu posso determinar que uma quantidade de caminhões fiquem... Atrelados a esse armazenamento, tá? Então, já a gente vai liberar a logística avançada aí. Vai poder trabalhar com isso também. Talvez... É que eu preciso de gestão de veículo antes, né? Eu preciso da gestão de veículos dois ali pra aumentar a minha frota. E o controle de logística avançado, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a gestão de veículo. E o controle de logística avançado. Certo? E talvez já liberar a fundição de aço. Perfeito. Vamos aguardar terminar a dessalinização agora. Pronto. Liberou a dessalinização. Os dutos aqui, mais pra frente a gente entra neles, tá? Que são dutos aí de maior capacidade, né? Habilitando aqui, ó. Tá vendo, ó? Os dutos aqui, eles transportam 200 por mês, tá? O duto normal, ele transporta 60. Então, é um duto aí mais parrudo, né? Aguenta ter uma carga muito maior nele, né? E também libera a chaminé 2 aqui, se eu não me engano. A chaminé grande, ó. Tá? Ela é uma chaminé que ela possui 4 entradas. 4 não, 8, né? Ela possui 8 entradas, ó. Duas de cada lado. Olha lá, ó. Possui duas de cada lado. Então... E tem muito mais vazão, né? Ela tem uma vazão ali de 600, tá? 600 do que foi. Então, é uma chaminé que dá pra... Atualmente, eu acho que uma chaminé de 600, eu consigo ligar toda a minha ilha. Na situação que eu tô, acho que dá pra ligar toda a ilha. Então, vamos lá. Dessalinização. Então, eu já posso iniciar o meu projeto. Eu tô pensando em puxar o meu projeto. É... Eu quero afastar ele mais um pouco, pra ele não me atrapalhar. Como a energia... Não tem problema, eu posso colocar em qualquer lugar. Tava pensando em puxar pra cá, ó. Porque depois eu vou ter que dispensar também um pouco de água disso aqui. Então, vamos puxar pra cá. Então, vamos iniciar colocando uma estação de dessalinização. A bomba, na verdade, né? Essa bomba aqui, ela consegue puxar 120. Ela puxa 120 de água. A estação de dessalinização, ela é a mesma do petróleo, tá? É essa aqui, ó. O destilador básico, ó. Tá vendo? Ele pede ali, ó. Água salgada e carvão. Ela vai transformar em 36 unidades de água e 24 de salmoura, tá? Aí você fala assim, Marcelo, pra que serve a salmoura? Lembra lá no primeiro episódio que eu comentei com vocês a respeito das receitas? Então, apertando o F1 aqui, ó. Ele abre pra gente aqui, ó. E a salmoura, né? Ela tá... Eu cliquei na salmoura aqui, ó. Água salgada. Não, eu quero salmoura. Cadê a salmoura? Aqui, ó. Salmoura. O que é possível fazer com a salmoura? Produzir ela. A gente pode produzir ela. Tem essas diversas receitas aqui de produção, né? E pra utilizar a salmoura. Tem aqui algumas coisas que a gente ainda não tem, tá? Mas tem aqui o tal do tratamento de esgoto. O que é que tá liberado aqui? Eu não sei se eu já tenho o tratamento de esgoto. Acho que eu já posso liberar, na verdade, né? O tratamento de esgoto. Mas aqui, ó. Com o tratamento de esgoto e o lodo tóxico, que eu ainda não tenho, né? E meios filtrantes, que deve ser areia, provavelmente. Eu posso fazer... Carvão também é um meio filtrante, né? Se eu não me engano. Mas eu não sei aqui no jogo como é que funciona. Isso aqui eu não cheguei ainda, tá? Mais a salmoura, a gente transforma em água e escória, tá? Mas por enquanto a gente só pode simplesmente dispensar essa salmoura. Aqui, ó. Pode simplesmente jogar ela fora. Vai produzir salmoura e a gente só devolve ela pro mar. Tranquilão. Tá? Então vamos posicionar aqui nossa bomba. Bombinha de água do mar. Acho que dá pra pôr ela aqui, né? Isso aí, perfeito. Pronto. Ela vai ter um rate de produção de 120. Isso significa o quê, Marcelo? Significa que um cano normal não dá conta, mas a gente já liberou o duto, né? Deixa eu já pôr pra construir aqui, ó. Deixa eu liberar. Enquanto isso, vamos mandar o navio lá pra fazer o reparo, que ele já foi carregado. Vamos reparar aqui, ó. Entregar carga pra fazer o reparo. E a partir do momento que ele tiver reparado, o nosso cargueiro já começa a ir lá pegar petróleo. Tá? Por que que eu tô adiantando isso? Porque o nosso reservatório aqui de petróleo, nossa reserva de petróleo da ilha, ela encontra-se já abaixo da metade, ó. 36%. Tudo bem que nós temos mais uma aqui em algum lugar, né? Aqui, ó. Tem mais uma aqui. Tá? Mas é bom não arriscar, né? Quanto antes você disponibilizar aí o material, melhor. Então, vamos lá. Voltando aqui. Esse cara aqui, ele vai conseguir puxar 120, né? O destilador, tá vendo ali, ó? Ele processa 60 só. Então, isso quer dizer que a gente vai precisar de pelo menos dois destilador. Tá? Então, vamos disponibilizar aqui pro destilador, ó. A entrada dele. Vamos colocar a virada pra cá, ó. Pra que tenha acesso ao carvão, né? Porque vai ter que chegar o carvão aqui. Então, vou colocar um destilador aqui. E o outro ao lado dele. Talvez espelhado. Não, não vai adiantar porque o carvão tá... Não, vai adiantar sim. Porque vai ficar pertinho o carvão do outro ali, né? Fazer assim, ó. Dessa forma, ó. Assim. Então, aqui eu vou ter duas saídas aqui. Certo? Então, vamos puxar já esse duto. Tem que entrar um duto aqui. E um duto aqui. Né? E o carvão já fica ali disponível ali. Então, eu vou colocar aqui. Já o do armazenamento a granel, né? O armazenamento de carvão a granel. Eu podia dar uma abridinha, né? Que aí eu encaixaria nos dois ao mesmo tempo. Acho que é melhor até, viu? Porque o rate de produção é muito... O rate de entrada, né? De material é muito maior. Vou apertar o F aqui. E aí ele vai ficar assim, ó. E aí agora sim, ó. Eu encaixo já o bitelão aqui, ó. Bonito, tá? Não esquece de configurar para a entrada de carvão. Certo? E mantenha cheio. Beleza. Esta água aqui, eu acho que eu consigo passar esse duto talvez por ali por cima, viu? Para construir o duto, né? Vai peça de construção dois. E aqui eu vou ter um rate. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Três de altura. Se eu consigo passar ele por aqui. Dá, ó. Pelo visto dá. Ó, dá sim, ó. Dá para passar por aqui. E é isso que eu vou fazer. Um aqui. E... Já encaixa ali. Beleza. E aí aqui eu já puxo. Aqui, ó. Show de bola. Bonito, hein? Fica bonito. Aí. Então essa parte, primeira parte está ok. Vamos liberar. Pimba. Pode construir. Certo? Do outro lado aqui, nós temos o quê? Temos uma... Clicando aqui ele mostra as saídas que tem disponível, né? Então tem duas saídas aqui de óxido de carbono. Na verdade é fumaça. De óxido de carbono é outra coisa mais para frente no jogo. Mas é fumaça, tá? E vamos colocar aqui, ó. Uma chaminé simples, né? Quanto que cada um desse aqui produz, Marcelo? Produz com a água salgada, produz 12. Então vai ser um total de 24. Então a chaminé normalzinha vai dar conta e vai sobrar. Vamos virar ela para cá. Coloca ela aqui. E passa a tubulação normal, né? O duto normal aqui. Um duto para cá e um duto para cá. Bonito? Bonito. E libera. Certo? O que mais que tem que colocar aí, Marcelo? Ele tem uma saída de salmoura, né? E tem a saída da água, né? Que fica marcada ali. Ou é salmoura, ou é água suja e diesel, né? Ou é salmoura e água limpa, né? Ele dá essas duas opções aí para a gente. Então a gente sabe que, de qualquer maneira, eu vou ter que dispensar essa água. Qual que é o rate que vai sair de salmoura? Vai sair 24 de salmoura. Então 24 mais 24 dá 48. O duto normal da conta, né? Que é 60. Ih, faltou gente. Ih, rapaz. Vamos trazer mais gente aqui, ó. Não me atentei a esse detalhe. Libera aí o povo. Esse cara já voltou com petróleo? Ainda não. Ah, eu não coloquei lá. Não marquei para ir buscar, ó. Então agora aqui... Não, na verdade ele está... Acabou de terminar agora o reparo. Ele não foi buscar porque não tem o suficiente. Como é que funciona essa plataforma? Agora que ela está consertada. Vamos buscar o meu navio de volta e ir para casa. Como é que funciona essa plataforma? Ela funciona como se ela fosse um armazenador na ilha. Mas só quem pode ir buscar é o navio cargueiro. Atente-se para a quantidade de manutenção que a plataforma precisa. Está aprimorando ela, tá? Se eu gastar aqui 200 partes de construção 2, ela aumenta o rate dela de produção de petróleo. Que no momento é 54 barris por mês. Tá? Mas por enquanto vamos deixar dessa forma aqui. Tá? Então agora... Opa! Volta para casa aí, meu filho. Aê, boa. Ah, eu devia ter completado a carta. Devia ter voltado com os barris, né? Eu acho. Mas tudo bem. E aí esse cara aqui, ele já pode começar a buscar o material lá. E aí eu tenho que colocar aqui também que tem que ter uma entrada de diesel aqui. Pode manter cheio o diesel aqui para ele não ficar sem diesel esse navio. Está avisando que os destiladores que eu estou construindo ali fora, eles ainda não possuem uma receita. Então vamos dar a receita para ele aqui. Carvão. Não, carvão não. Água, né? Pronto. E fora isso, vamos desligar a importação e desligar a exportação também. Deixa os dois desligados para que os caminhões não fiquem tentando vir pegar material, né? E esse cara aqui desliga a exportação. Fica ligado só a importação. Ó, o armazenamento de energia mecânica vai bater certinho aqui com a parte que a gente já vai chegar. Então eu preciso dar agora o local para dispensar essa água suja, né? Essa salmoura, na verdade. Então, aqui também na gestão de resíduos. Descarga de líquidos. Dá para pôr aqui? Espero que sim, por favor. Não me decepciona. Não vai. Não vai. Caramba. Putz, por causa de... Olha, por causa de uma berolinha ali de água ali, eu não consigo. E aqui eu não posso pôr nessa reta aqui, ó. Aqui também não dá, ó. Aqui já é longe demais, vai ter que ser aqui, ó. Vai ter que ser aqui, não vai ter jeito. Infelizmente. Aqui, ó. Certo? Vou dispensar os meus resíduos aqui. Então, mesma coisa. Eu sei que a saída normal vai funcionar. Então, vamos puxar ela aqui, né? O duto normal. Vamos puxar ele aqui. Vou subir 3 de altura. 1, 2, 3. Certo? Desanexa. Aperta o R para não anexar, né? Na saída ali. Por que eu estou fazendo assim já direto? Porque eu quero dar primeiro a altura. Eu quero falar, ó. A altura que eu vou trabalhar é essa. Tá? E eu vou trazer ele até aqui por enquanto, ó. Até aqui, ó. Vou trazer ele. E daqui eu engato aqui, ó. Aí eu aperto o R de novo agora para poder encaixar automático, ó. Olha lá, ó. Certo? Fiz cagada aqui. Volta 1 e encaixa. Ops! Fiz cagada de novo. Aí, aqui. Certo. Beleza. Certo? Então, aqui temos a saída. Então, agora sim. Eu plugo daqui para cá. Olha lá, ó. Olha que bonito. E a mesma coisa aqui, ó. Plugo daqui para cá. Se você quiser puxar um pouco mais para cá também, tanto faz. Mas, ó. Mas a realidade é que... Vai plugar, ó. As saídas vão ficar tudo conectado certinho, ó. Certo? E com isso, agora, eu tenho uma saída aqui garantida. Do quê? De 36... Perdão. De 36... Mais 36. Então, eu vou ter 72 de água limpa sendo produzido aqui. Marcelo, por que você precisa de tanta água? Por causa disso aqui, ó. A caldeira... Aqui, ela aqui, ó. Ela consome 48 de água mais o carvão. Tá? Então, é por isso que eu quero essa quantidade de água. Tá? Porque só uma não daria conta. Então, vamos disponibilizar essa caldeira somente para produção de energia. Reparem nas saídas que ela tem, tá? Ela tem uma saída de fumaça. Ela tem uma entrada de água e carvão ali, do mesmo lado ali, ó. E ela tem uma saída de vapor de alta pressão ali, ó. Tá vendo? Então, esse vapor de alta pressão é o cara que a gente está indo atrás. É dele que a gente precisa. Tá? Se eu colocar virado para cá, agora... É... Talvez não seja muito legal, porque pode atrapalhar o meu carvão. Mas eu acho que dá sim, viu? Vou colocar ele aqui, assim, ó. Porque aí eu disponibilizo o carvão pela lateral, ó. A minha ideia é essa aqui, ó. Eu vou colocar esse cara aqui. Assim. Ahn... Aí ele vai atrapalhar a fumaça, né? Vai atrapalhar a minha saída de fumaça. Pera aí. Vou colocar essa caldeira aqui, assim, ó. Pera aí. Deixa eu ver primeiro o armazenamento aqui, ó. Vou virar esse armazenamento para cá. A minha ideia é mais ou menos essa aqui. Ah, tá. É porque aqui tem o tio Cano ali fazendo a volta. Então, eu quero que esse cara fique aqui. É isso, né? É isso. E aí eu pingolo agora a caldeira. Que ela fica aqui na parte de água. Caldeira de carvão. A ideia é essa aqui, ó. É, vai ter que fazer assim, ó. A ideia é essa aqui, ó. Certo? Aí eu vou colocar aqui um engate de esteira granel. Que vem daqui para cá. Certo? E essas duas saídas aqui. Vou plugar direto na caldeira. Porque vai ter uma saída. Vai ter um resíduo aqui, né? De líquido. Acho que eu... Talvez seja interessante deixar sobrando aí para as casas. Eu precisar de água para mais algum detalhezinho, né? Deixar o líquido sobrando. Não é uma ideia tão ruim, não. Colocar aqui um reservatório. Um armazém de fluidos. Rapaz, por um pouquinho eu não podia colocar ele ali, hein? Ó. Essas entradas que deixam uma lateralzinha quebra as pernas, né? Não, vou puxar o duto direto mesmo. Ele precisa de 48. Então, só o duto normal vai dar conta, tá? Então, esses caras aqui... É... O problema é que você acaba deixando mais trabalhadores trabalhando à toa, né? Onde não precisaria deles trabalhando. Vou fazer assim, então. Vou colocar um armazenamento de fluido nessa posição aqui. Puts, pior que onde eu deixei ele, eu não posso passar o duto aqui, ó. Colocar o mínimo onde eu colocaria ele seria nessa posição. E se eu colocar ele aqui, eu não consigo puxar o duto do lado de lá para plugar aqui, ó. Só que se eu deixar nessa posição e puxar a caldeira um para baixo, aí já fica mais agradável aqui a situação. Vou puxar essa caldeira. Puxar essa caldeira para cá. Certo? E aí eu vou pôr esse armazenamento... Não, esse armazenamento de fluidos nesta posição aqui, ó. Ele fica um pouquinho mais centralizado, né? Dessa forma, aí sobra uma saída aqui, ó. De líquido para eu aproveitar com alguma outra coisa. Provavelmente eu vou aproveitar. Então, o duto vem daqui para cá. Aqui pode ser o duto normal, tá? Porque não vai produzir mais do que 60. E daqui para cá. Ficou estranho, né? Assim. Põe normal aí, pô. Daqui para cá. Daqui para cá. Aí, agora sim. E aí daqui, um duto normal que vai trazer para cá. E sobra essa saída aqui, ó. Com o residual, né? O que vai ficar sobrando de água. Então, eu sempre vou ter água disponível aqui para os caminhões pegarem para fazer alguma outra coisa. Porque a água sempre vai estar passando direto, né? A preferência sempre é da saída que já está conectada. Então, quando tiver sobrando água, os caminhões podem vir aqui buscar. Então, eu vou deixar a exportação ligada. Não preciso colocar que vai ser água. Vai ser automático. Certo? Então, liberamos essa construção. Vamos lá. Solta a pausa. Quanto falta para chegar essa galera aí para trabalhar? Solta a pausa. Aí. Quanto falta para chegar essa galera? Deixa eu ver. Falta três meses. Beleza. Vai chegar mais dezesseis. E eu estou precisando de onze já. Certo? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma caldeira que vai me produzir ali... Trinta e seis de fumaça. Aqui eu tenho mais vinte e quatro. Trinta e seis mais vinte e quatro me dá sessenta, né? E é exatamente o que essa chaminé suporta. Será que eu consigo fazer uma gambiarra aqui com um duto de saída aqui? Não dá, né? Se eu puxar ele até aqui, subindo um de altura, eu não consigo conectar ele aqui? É, não consigo não. Ele não permite. Putz, seria perfeito. Eu não consigo ou... Opa! Não, não era. Isso foi só a impressão. Não, eu acho que conectou sim, viu? É, realmente ele não deixa. Estava tentando aqui de todas as formas, mas não vai ser possível, não. Então, eu só vou colocar uma chaminé aqui. Eu devia ter pensado melhor aqui, mas é vivendo e aprendendo, né? Vamos lá. Libera aqui. Já libera essa construção também. Novos refugiados. Agora todo mundo está trabalhando. Perfeito. Aqui a exportação fica ligada, né? Então está tudo certo. Aqui importa carvão. Certo? Mantenha cheio. E exportação desligada. Poderia até colocar um só para carvão, né? Não é muito bom ficar colocando um armazenamento só para um monte de coisa, não. Eu pelo menos penso que não é. E aqui... Agora, né? Só sobrou quem? Só sobrou a saídinha do vapor ali, ó. Está me esperando aqui, ó. A danada aqui, ó. Me esperando. Vamos lá. Como é que trabalha? Ih, caramba. Deu manutenção insuficiente. Aí está começando a complicar, hein, Marcelo? Aí você está começando a se complicar no episódio. Cadê a manutenção? É porque está faltando produto? Aparentemente é. Eu tenho um máximo de 362. O que está faltando de produto? Borracha e cobre eu tenho. E ferro? Será que meu ferro está regando? Será que eu vou ter que fazer outro layout de ferro? Não, tem ferro suficiente, pô. Está faltando caminhão, será? Para trazer o material para cá? Olha aqui, tem ferro. Tem cobre. Estranho? Não era para estar faltando material, não. Será que é o nível de produção aqui que não está dando conta? Velocidade de produção? Tá, vou impulsionar esses dois aqui, ó. Certo? Agora a gente tem unit, né? Para trabalhar aí. Voltando aqui. Libera essa construção. Pimba. Então aqui eu disponibilizei toda a malha necessária para poder desenvolver o meu vapor para as turbinas, tá? O que é muito importante frisar a respeito das turbinas? Ih, caramba, o que aconteceu com a energia? Caiu para 900? Caiu para 720 agora? Tá, vamos finalizar isso aqui, senão eu não vou conseguir, né? Está dando uns avisos ali, mas eu acho que já estabiliza já de novo. Vamos lá. Agora eu tenho o meu armazenamento de energia mecânica, né? Novos refugiados. Então está tudo pronto aqui para dar início à parte da geração da energia via turbinas. Como é que isso funciona, Marcelo? Então vamos lá. Aqui na parte de energia agora, nós temos esses três caras aqui, tá? Esses dois aqui, o gerador de energia e a turbina de alta pressão, eles são liberados assim que faz a pesquisa de geração 2, tá? Pronto. É isso. Esses dois são liberados aqui. Esse aqui, ó, o volante de energia... Volante de inércia, desculpa. Ele só é liberado quando faz a pesquisa, essa segunda que eu fiz agora, né? De armazenamento de energia, tá? Por que ele é importante, esse cara aqui? Porque é ele que mantém o giro da inércia da turbina, né? Então a turbina, ela gira, que faz o gerador girar, tá? Só que esse giro, se você não tiver algo para acumular esse giro quando você não precisa para acumular essa energia, né? Você perde muita eficiência na produção energética. Tá? Então por isso que eu espero liberar o volante de inércia. Você pode fazer sem o volante de inércia? Pode? Pode. Não tem problema. Só que a turbina, ela vai demorar um pouco mais de tempo para ganhar velocidade, para produzir a energia que você precisa. Tá? Então eu vou começar já metendo o volantão aqui no meio aqui, ó, de inércia. Eu vou colocar ele mais ou menos nesse ponto aqui, virado para lá, talvez. Deixa eu ver se é virado para lá, porque a turbina, o encaixe dela é aqui, ó. Só que não está mostrando os encaixes de material ali, ó. Por que ele não está mostrando os encaixes de material? Tem que esperar construir para mostrar? Bom, de qualquer forma, como é que funciona? Ele tem duas entradas, né? Que no caso, uma entrada aqui é a entrada do vapor, que é essa lateral. E essa outra entrada aqui é um encaixe, tá? É o encaixe do eixo. Tá? Então no meio das turbinas aqui sempre vai ser o encaixe do eixo. Cada turbina, ela consegue gerar energia cinética para dois geradores, tá? Cada gerador precisa de 500, tá? De energia cinética e cada turbina, ela gera mil, tá? Então uma turbina acomoda dois geradores. Então eu vou pôr aqui, ó, dois geradores. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Uma turbina, aí a outra turbina aqui e mais dois geradores, tá? A disposição disso aqui não importa muito não, tá? Você pode montar isso aqui da maneira que você quiser. Se você quiser colocar o volante na ponta, as quatro turbinas uma do lado da outra, ó, os quatro geradores um do lado do outro, as duas turbinas uma do lado da outra, colocar as turbinas, não importa. A energia, ela vai ser acumulada da mesma forma, não importa a disposição aqui. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive, tá? Cada um desses caras aqui, ele vai pedir quanto? 24 de vapor. Tá? Então isso quer dizer que um duto só dá conta, Marcelo? Sim, um só dá conta de gerar aí o vapor pra duas turbinas, o duto comum, né? Então eu vou pegar aqui, ó, pluga ele aqui. Vamos dar aquela levantada aqui no máximo, no 3, que eu gosto de trabalhar assim agora, certo? E vou puxar ele pra cá. Na verdade eu vou puxar ele até aqui e até aqui, ó. Na posição máxima aqui, 3, ó. Assim. E aí agora daqui eu plugo aqui, certo? E daqui eu plugo aqui. Ai, que beleza, fica bonito assim, ó. As coisas tudo levantadinhas, os caminhões podem passar por baixo, tudo certo. Certo? Então aqui eu já forneci o basicão aqui pra essas turbinas funcionarem. Só falta o quê? A saída, né? Ele vai liberar um vapor de baixa pressão. Olha lá, 24. Na mesma quantidade que entra, ele sai. Mas ele entra, ele sai em baixa pressão. Então, se eu não me engano, depois dá pra transformar isso aqui em água, vapor de baixa pressão. Ou dá pra usar ele pra cozinhar alguma coisa, quer ver, ó. Vamos ver aqui, vapor de baixa pressão. Tudo que produz tá aqui em cima e tudo que consome ele tá aqui embaixo. Então as duas chaminé consomem. Ó, aqui, ó. É, torre de resfriamento, ó. Vapor de baixa pressão se transforma em água. Só que ainda não tem a torre de resfriamento, tá? Então já esteja ciente aí que mais pra frente a gente pode aproveitar, sim, o vapor de baixa pressão. Por enquanto, ainda não temos. Né? Então o que eu vou fazer? Vou colocar a torrezinha normal aqui. Cadê ela? Chaminézinha normal. E ela vai encaixar aqui, ó. Pimba. E aqui eu vou simplesmente puxar o duto daqui pra cá. Na verdade é o contrário, tá? Quando é saída você começa ao contrário. Então eu vou puxar o duto daqui pra cá. E agora o duto daqui pra cá. Tá? Eu vou colocar coladinho assim, ó, pra ficar legal. Daqui pra cá. Aí, ó. Pronto. Agora sim. Libera essa construção. Pimba. E vamos aguardar a construção. Porque já tá faltando energia aqui nessa base aqui. Mas ó a salmoura pingando lá fora. Isso aqui é salmoura, tá? Tá saindo aqui, ó. Vamos liberar aqui. Porque já tá faltando energia já na nossa base. Ou construir com unit, né? Eu acho que eu tenho material suficiente pra construir. Não, vamos construir já logo aqui, ó. Pimba. Pimba. Já era. Acho que eu tenho material já pra fazer tudo de uma vez. Não tem porquê ficar esperando os caminhos eu vir trazer, não. É, não. Vai faltar algumas turmas. Não, não vai faltar, não. Por que que eu não construí isso aqui? Ah, acho que talvez falta componente eletrônico. Peça de construção 2 eu tenho. A caldeira aqui. Ela já começou a produção? Não, porque eu não pluguei aqui, ó. Faltou. Aqui. Já vou construir já aqui, já no... Entrega rápido, ó. Já faz aí pra entregar o carvão. E aí a caldeira começa a aquecer essa água. Que eu tirei da água salgada, né? Olha lá. Começa o aquecimento. Como eu falei, as animações são bem interessantes, ó. Começa o processo da caldeira. Ela transforma em vapor. 48 unidades. E esse vapor vai começar a trafegar por esses dutos. Tá? Que eu posso dar upgrade a qualquer momento. Pra armazenar mais vapor dentro dos dutos, né? E não faltar vapor pras turbinas. Que inclusive, cada uma gasta 24. Então, não tem essa necessidade. Mas você pode sim acumular gases dentro dos dutos, tá? Não tem problema nenhum. Faltou. Faz a entrega rápida aqui. Ó. O eixo aqui, ó. Já começou a acumular. Aí já tá começando a acumular energia cinética. Porque as duas turbinas tão girando. Tá? E fora isso, quando faz a pesquisa do eixo. Que é essa pesquisa aqui, ó. Ele também libera ali pra gente o controle inteligente do uso do vapor. Tá? Então, na turbina aqui, libera esse botãozinho aqui, ó. Que é o balanço automático, ó. Então, eu vou ligar esse botãozinho nas duas turbinas. Isso aqui vai fazer com que ele seja mais eficiente na hora de ligar a turbina. Né? Porque a turbina, ela trabalha melhor quando ela trabalha na eficiência máxima, né? Quando ela trabalha 100%, ela trabalha melhor. Tá? Porque se ela ficar trabalhando abaixo, ela vai ser menos eficiente. Né? É meio que auto-explicativo, né? Mas é bom reforçar o óbvio, né? Mas é interessante, sim, que ela fique trabalhando a 100% da sua eficiência. Tá? Que nem agora aqui. Eu armazenei energia. Aqui no... No eixo aqui, ó. Tá armazenado 28, 27, 26. E ela tá passando pra cá, ó. A turbina, ela tá desligada no momento. Ó lá. Ó ela ganhando pressão de novo. Ela ganhando energia. Só que esse cara aqui, ele tá segurando, ó. A turbina funcionando. Ó lá. E aí, a turbina aqui vai ligar de novo e vai mandar pra cá. O que que esse aqui tá aprontando que ele não tá conseguindo produzir o suficiente? Tá sim, né? 48. Acho que eu vou dar um upgrade nesse duto aqui, ó. Eu vou dar um upgrade nesse duto aqui, ó. Pra que ele acumule mais energia... Mais... Mais vapor. Vou fazer a entrega rápida já aqui, ó. Tá? Mesmo ele soltando só 48, tá? Mesmo a saída dele sendo só 48, não tem problema. Tá? Ele vai... Vai chegar uma hora aqui que as turbinas não vão precisar de vapor o suficiente. E aqui eu vou ter uma carga muito maior acumulada de vapor aqui, ó. Nesses dutos aqui. E agora eu preciso ver o que aconteceu com o meu combustível que tá apitando aí o tempo todo. Prontinho. Agora temos aí a nossa energia a vapor, né? As turbinas tão produzindo aí. Né? Por enquanto eu estou descartando o vapor de baixa pressão. Tá? Mas eu não comentei, né? Mas aqui, ó. Cadê? 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 Puxando... Aqui, ó. Mais pra frente a gente tem esse cara aqui, ó. Tá? O gerador de baixa pressão. Turbina de baixa pressão. Ela pega esse vapor de baixa pressão, converte em energia também, tá? E depois transforma em vapor esgotado. Tá? Então a gente tem essa possibilidade também mais pra frente. Tá? Então daqui pra frente provavelmente vamos começar a trabalhar mais aí com a parte química do jogo. Né? Que é uma parte bem extensa. É... Eu já posso até fazer a pesquisa de recuperação de água aqui, ó. Assim que eu fizer a construção 3. Né? Mas eu acho que pra construir a torre de recuperação de água, eu preciso... Eu preciso das peças 3, né? Das peças de construção 3. Mas não tem problema. Não tem problema não. Poderia até colocar aqui assim, ó. É... Adicionar a fila, né? Depois do aço. E depois colocar aqui a recuperação de água. Colocar nessa sequência aqui assim. E a gente volta pegando o restante, né? Porque ainda faltou aqui o queimador, ó. Cultivo de trigo. Fertilizante. Cultivo de milho. Cultivo de soja. Meu Deus do céu. Tá. Mas tá ótimo. Por esse episódio aqui a gente já fez bastante coisa. Deu pra liberar aí bastante coisa. Liberamos a dessalinização. É... A bomba de água salgada, na verdade, né? Dessalinização dessa água. Transporte dessa água pra caldeira. Caldeira transformar em vapor. O vapor sendo transformado em energia mecânica pelas turbinas. E as turbinas, é... Acumulando, né? Essa é a energia no volante de inércia. Que, por consequência, acabam transmitindo essa potência para os geradores de energia. Que nos garante aí 300 megawatts cada um. 300 kilowatts, desculpa, cada um. Então aqui nós temos 3, 6, 9, 12 kilowatts de energia sendo produzido nas turbinas. E a vantagem disso aqui estar ligado agora é isso aqui, ó. Reparem lá como é que tá os meus geradores aqui, ó. Todos ociosos, ó. Nenhum deles tá consumindo nada de diesel. Tá. Por quê? Exatamente. Porque a prioridade é da energia mais limpa. Tá. Então, se caso em algum momento a minha energia limpa sofrer algum problema. Os geradores estão aqui de backup. Tá. Não precisa fazer automação nenhuma. É automático. Tá no jogo isso. Perfeito? Então, já temos aí o que fazer para os próximos episódios. Esse aqui, temos energia limpa, liberada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí Música